Olá pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática, tudo bem com vocês? A Beterrava pode te ajudar a melhorar a sua performance no esporte. Você sabia disso? Ela tem vários componentes nutricionais que podem melhorar a sua saúde também, promovendo a vasodilatação. Ah, são tantos benefícios para a saúde que hoje eu venho te ensinar um suco maravilhoso que você vai chamar de seu. Mas antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o meu canal. Eu trago toda semana receitas previamente selecionadas, testadas, com muito carinho para você aplicar no seu dia a dia a nutrição prática. Mas se você ainda não faz parte do meu time, não perca a oportunidade. Agora mesmo, não custa nada, você vai clicar e inscrever. Aqui, ó, aqui embaixo você já pode se inscrever. Ative o sininho para você ficar por dentro de todas as receitas que são rápidas, práticas e muito nutritivas. Os estudos científicos atuais têm evidenciado que a beterraba tem componentes nutricionais que são excelentes para promover a vasodilatação, melhorar a oxigenação e isso é maravilhoso quando se pensa em performance, no exercício. A beterraba é rica em nitrato e o nitrato é importante para a produção do óxido nítrico que é o que vai promover a vasodilatação e a perfusão melhor do oxigênio na corrente sanguínea, nos vasos e isso vai te ajudar muito no seu esporte. E hoje eu vou trazer um suco especial com as quantidades que você precisa da beterraba para você ter um suco com as quantidades de nitrato que vão te ajudar no seu esporte. Então, uma das melhores formas de se consumir a beterraba é na forma de suco. E olha só, eu trouxe para vocês a quantidade que nós precisamos. Pelos estudos científicos, nós precisamos em média de 300 a 600 miligramas de nitrato. E essa quantidade a gente encontra em uma beterraba média, em média 200 gramas para uma beterraba média. Então, aqui eu trouxe para vocês a quantidade dessa beterraba picada, que é a quantidade que nós vamos usar para esse suco. Então, aqui 200 gramas de beterraba. Gente, e esse suco tem algo especial. Os estudos científicos têm evidenciado muito o efeito benéfico das frutas vermelhas. Então, por isso, eu vou combinar esse suco com a melancia. Aqui eu tenho 200 gramas de melancia, tá? E eu quero falar algo para vocês. A melancia é rica em citrulina, tá? Então, adota aí, citrulina. E para que a citrulina é importante para o nosso organismo? A citrulina, parte dela vai se converter em arginina. E a arginina no nosso organismo também ajuda na produção do óxido nítrico. Então, são componentes que vão se casar para você ter um ótimo rendimento no seu exercício. E aqui, pessoal, esse suco vai render em média 500 ml. Mas é a quantidade que você precisa para você tomar ao longo do dia ou para você tomar antes do exercício. Se você for tomar antes do exercício, é muito importante que não seja exatamente antes do exercício. Que seja em média 2 horas antes do exercício. Aqui eu tenho, gente, o limão. Eu vou colocar, vou espremer aqui o caldo de um limão completo, tá? Porque é muito importante a gente ter a vitamina C. A vitamina C é antioxidante. E antes do exercício, ela colabora muito para a redução do risco de lesões. E se você gosta de sucos assim, sucos nutritivos para o seu dia a dia, confira no meu canal, aqui mesmo. Eu tenho um suco especial, que é um suco verde de hora para novos. Ele é extremamente nutritivo também e você pode colocar no seu dia a dia. E aqui, pessoal, para ativar ainda mais o metabolismo, eu vou colocar 2 cm de gengibre, tá? Se você quer saber mais sobre o gengibre, eu tenho também aqui. Você pode colocar aí para você assistir. Faça aí uma maratona para você aprender tudo sobre o gengibre. E agora, pessoal, eu vou colocar a água. A água fica muito a critério pessoal. Se você gostar de um suco mais concentrado, você coloca uma quantidade menor. Se você gostar de um suco menos concentrado, você coloca mais água, tá? Aqui eu vou usar somente um copo americano cheio. Ah, e sabe essa parte da melancia? Eu não vou jogar fora. Sabia que essa parte da melancia é extremamente nutritiva e a gente pode fazer mais receitas usando essa parte? Se você quer aprender receitas práticas para você não desperdiçar nada da melancia, coloque aqui para mim nos comentários. Quero aprender a fazer receitas práticas com toda a parte da melancia. E agora é só bater. Gente, olha que lindo. Que cor poderosa, maravilhosa. Só de olhar para esse suco a gente já fica mais saudável, né? Gente, é muito importante eu ensinar para vocês. O consumo do suco de beterraba para a performance é um consumo crônico, tá? Você não vai fazer isso no dia da sua competição. É algo que você tem que preparar o seu organismo com antecedência. Então já começa a colocar na sua rotina essa receita e torne ela como um hábito na sua rotina. E olha aqui, pessoal. Que lindo. Gente, como eu disse para vocês, o rendimento dele é de em média 500 ml, tá? Então você pode beber isso em média 2 horas antes do exercício. Como ele é muito saboroso, tranquilamente você consegue beber. Ou você pode reduzir a quantidade de água para ele se tornar mais concentrado. E uma dica muito importante, gente. Não vale a pena coar, tá? Porque quando você coa, você manda as fibras embora. A não ser que você realmente vá tomar esse suco assim a 50 minutos antes do seu exercício. Não deu tempo de preparar. Você pode coar. Mas em geral, eu oriento que você não coe, para que você não perca nada, nenhum componente da beterraba. E por falar em perder componentes da beterraba, coloque aqui para mim nos comentários como você consome a beterraba no seu dia a dia. Sabia que tem algumas formas de consumo que a gente perde muitos dos nutrientes? Se você quer saber mais sobre isso, coloca para mim nos comentários que eu vou fazer questão de trazer vídeos ensinando vocês. E vocês? O que vocês acharam dessa combinação de beterraba com melancia? Vocês já faziam na casa de vocês com outras combinações? Agora vocês já sabem as quantidades para você atingir a quantidade de nitrato que você precisa. Se você quiser fazer com outras combinações, por exemplo, a famosa combinação de beterraba, cenoura e suco de laranja, você fique atento com a quantidade da beterraba. Gente, mas esse aqui é especialmente saboroso. Porque a melancia combinada com a beterraba e o sabor do limão trazem realmente um equilíbrio excelente. E claro, né gente, se você quer mais receitas assim, aqui no meu canal eu tenho uma receita de refrigerante saudável que na verdade eu ensino três refrigerantes saudáveis. Você pode colocar aí na sua playlist para você assistir, você vai gostar muito. Vamos lá? Muito refrescante, gente. Gente, carboidratos saudáveis. Aqui a gente pega exatamente tudo que a beterraba tem para nós. Muito bom. Muito bom, gente. Eu te convido a fazer na sua casa. A teoria está lançada. Agora é com você, na nutrição prática. Um beijo.